A CIDADE NO BRASIL Em Angola ainda há bastantes órfãos, primeiro por causa do período de guerra que o país viveu, que foi bastante longo e causou imensas mortes, e isso trouxe órfãos. E a situação dos órfãos em Angola, de facto, ainda é preocupante. Para sermos honestos, temos que admitir que é preocupante. E essa é uma das razões pelas quais a SOS existe cá, em Angola, para suprir este vazio que existe na vida de órfãos. O que mais é complicado é que a criança, quando chega, aquilo é complicado. Ela pode passar umas noites a chorar, e você tem que passar toda a noite a dançar, para ver se ela cala, mas não. Nos próprios dias mesmo, ela pode continuar uns três ou quatro dias a chorar mesmo. Mas depois habitua também. Prontos, habitua mesmo. E deixa de chorar. Quando elas chegam cá, nós prestamos a maior atenção, porque procuramos perceber qual é o estado delas naquele momento, e a partir daí podemos definir o que é que temos que fazer para que possamos introduzir na vida delas as mudanças necessárias para que possam continuar a ter o seu crescimento em ritmo normal e com saúde perfeita. Portanto, é uma fase muito delicada, que requer muita atenção. Mas, como trabalhamos em equipa, estão aqui as mães familiares, que já têm alguma experiência nesse aspecto, quando começamos a trabalhar, primeiro estávamos em um seminário. Aprendemos como lidar com a criança, ouvir a voz dela e tratá-la com carinho e amor. E por isso mesmo, como eles estão a ser cuidados, como se fossem as nossas próprias crianças da comunidade, a pessoa já é mãe, desde a comunidade até aqui, é por isso mesmo que não é difícil. Eles são que a criança acordam com a saúde, e quando tiver doente, vamos à assistência médica, temos o nosso centro médico. A necessidade desse projeto, quando foi desenhado, a ideia é que a aldeia tinha que ter escola, o infantário para crianças de 3 anos e tal, e o centro médico para poder apoiar as mesmas crianças em termos de saúde, um acompanhamento específico. Mas, para dizer que este projeto não atende apenas as crianças da organização, ou seja, os beneficiários internos, que são as crianças, as mães, e o programa de fortalecimento familiar, mas também a comunidade, aqui circundante. Quando se diz fora, fora é um estabelecimento privado, há muita diferença. Por exemplo, uma análise que aqui custa 300, fora 600. O nosso bebê tem paludismo. E sou para dizer que o paludismo é a principal causa de morte em Angola. Nós, os angolanos, temos um hábito de, apesar de tudo, acharmos que o paludismo é uma coisa qualquer, a gente não se preocupa tanto. Quando alguém diz que tem paludismo, nós não ficamos preocupados. Mas o paludismo é uma doença séria, que mata e reduz imensa a capacidade de trabalho das pessoas, a capacidade de disposição das pessoas para fazerem alguma coisa. É isso que é dinheiro da SEPC-7. Com esta ajuda da SEPC-7, de facto, muita coisa vai melhorar. Acreditamos que muitos mosquitos vão picar nas crianças. A SEPC-7 é o fato da SEPC-7, é meter a rede de mosqueteiras aqui em toda a aldeia. Visto que esses mosquitos criam doenças, criam paludismo aqui em Angola. Vai fazer outras coisas se puder fazer, mas para mim, só metendo as redes de mosqueteiras dentro das casas familiares fez muita coisa. A SEPC-7 é o fato da SEPC-7. A Sapso Severn já é um nosso grande amigo e parceiro já há mais três anos, pelo menos para a aldeia de Benguela e tem nos prestado muita ajuda em várias vertentes. Eu não consigo vir a um país e fazer um negócio no país sem ter um impacto local no nível social. Então, eu estou feliz de ver toda essa jeunesse. Eu me digo que a ajuda que podemos lhe aportar é bem utilizada. Nós achamos muito grátis porque há um ano atrás esta empresa já apareceu cá, nos forneceu um equipamento de cozinha, as panelas e o resto. E nós vimos mesmo que aquelas panelas são panelas mais valiosas e que passam mais tempo sem estragar. Vimos mesmo, estamos a utilizar e agradecemos mesmo. A Sapso Severn também associou-se a nós, a nossa equipa de futebol da aldeia. Doou dois grandes equipamentos de futebol para as nossas crianças. Inclusive, essas crianças usam esse momento no Campeonato Provincial Infantil. Deixa eu lhe fazer lembrar que é com esse momento que as nossas crianças foram os campeões o ano passado e neste ano estão em segundo lugar. Para mim, significa que eles estão bem de saúde. Significa que tem saúde o suficiente para brincar. Isso é Angelina Mateus. Ela é 11 anos, foi sua bíblia 10 dias atrás. Ela é uma das crianças que eu esponso aqui, na cidade de crianças, aqui em Benguela. Ela quer se tornar jornalista e a sua comida favorita, eu acredito, é o bife e poteco. A Sapso Severn, falei do que nos apoia até o momento, mas também, conforme eu disse, nós ainda esperamos de muito apoio da Sapso Severn. Um dos muitos apoios que nós esperamos é a formação das nossas crianças. Temos crianças com intenções universitárias, para se doutorarem, para fazer engenharia. Eles são de jovens que estão elevados agora até o nível da universidade. Eles procuram de esponsores para permitir que os jovens vão para a universidade. E eu acho que isso é algo que a gente deve ter em conta e a gente vai responder. Bom, as nossas crianças, adolescentes e jovens foram para lá, para a Sonamete, foram ver o barco que esteve cá e apreciaram aquilo tudo. E eles voltaram muito satisfeitos, muito radiantes. E em conversa com alguns, manifestaram que aquilo os inspirou profissionalmente alguma coisa. de forma que cursos doados pela Sapso Severn, pela Sonamete ou por outras instituições são muito importantes e são muito bons porque o nosso objetivo é que as crianças que estão cá no futuro breve sejam adultos e tenham uma direção, tenham um caminho profissional onde se possam engajar e possam então estar capazes de se sustentarem. Nós temos que entender que, quando eles deixam a cidade, eles precisam de oportunidades para ir para a educação, emprego e treinamento, e essas são áreas que, através do nosso conhecimento do negócio aqui em Angola, do nosso conhecimento do universidade e do colégio, nós possamos ter a oportunidade de ajudá-los, e então, em turno, eles possam poder trabalhar para nós no futuro, que seria maravilhoso. Eu sou orgulho do trabalho que a Sapso Severn fez para apoiar a cidade. Eu sou consciente, particularmente após esta visita, de que tudo o que fazemos não é suficiente, mas é ótimo contribuir algo para o desenvolvimento dos crianças em Angola, particularmente a sua educação, e, espero que eles possam crescer para ser grandes cidadãos em Angola. Na verdade, há dias em que a gente acha um desafio muito grande e a gente fica, enfim, bastante preocupada, mas, ainda assim, buscamos forças para poder superar este desafio, porque sabemos que é necessário fazer alguma coisa, porque, de contrário, estas crianças terão o seu futuro condenado, porque a situação de órfãos em Angola, de facto, é difícil, é complicada, e esta aldeia em si é uma gota de água no oceano, e nós aqui só temos pouco, nós aqui só temos 128 crianças aqui dentro, então, há ainda muito o que fazer, há muito o que fazer, há muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.